Alô amigos de Passo Fundo, dia 16 de novembro eu estarei aí com vocês no Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz com o meu novo espetáculo Encontros Impossíveis. O texto é do Rodrigo Fonseca, a direção do Gustavo Gelmini. Esse espetáculo junta arte, tecnologia e espiritualidade. Comigo no palco também está Vitor Meirelles e várias personalidades desencarnadas que mudaram a nossa vida, que nos ajudaram a mudar a nossa história. Então eu espero vocês, tá bom? Boa noite todo mundo.